através da qual propôs a entrega de moção de louvor à Câmara de Dirigentes Logistas de Blumenau, nosso querido CDL, pelos seus 50 anos de atividades. Convidamos o vereador Mário para prestar a sua homenagem. Obrigado, vereador Marco Antônio Van Rowski. Quero, em seu nome, saudar o vereador Fábio Fiedler, também o vereador Marcos da Rosa, que teve que se ausentar porque é palestrante no evento. Quero saudar a todos que nos acompanham pela TVL, pela internet, mais uma vez, a cada um que está aqui no plenário. Mas, se me permito, quero mais uma vez destacar aqui nossos homenageados e quero iniciar pelo Clóvis Reis, os seus 30 anos de história, falando de nós um pouco nesses 30 anos ou bastante. E sabemos da importância, e aqui muito bem falado pelo vereador Marcos da Rosa, das suas opiniões, suas posições. E hoje, nesses 30 anos, conquistastes um exemplo de ser formador de opinião e trazer a informação daquilo que acontece, não só no mundo político, mas nesse momento, em especial, na sua coluna, mais a esse destaque. Parabéns por essa conquista e que Deus te dê muita sabedoria, meu quase vizinho, lá da Água Verde. Muitas vezes nos encontramos na padaria, que é o ponto de encontro mais próximo nosso. Quero aqui saudar a senhora Larissa Barreto e, de novo, destacar o trabalho do SAMU. Quem já teve a oportunidade de ver e presenciar o SAMU atuando, e quem já foi atendido, em especial, pelo SAMU, sabe, vereador Marco Antônio, da importância que ele tem para a nossa cidade, para o nosso país, para as vidas que ele resgata. Então, nada mais importante do que reconhecimento desta casa aqui também. Quero saudar a Freelife, em nome do seu Conrad. É importante relembrarmos, e aí, quando falamos da Freelife, falamos, todos aqui acabaram, nossa grande maioria, pelo menos os vereadores, passando por formatura e sabem de como é importante quando ela é bem cuidada, quando a gente está tranquilo lá, tendo a oportunidade de passar por essa conquista e esses anos de estudo nos permitiram. Parabéns por essa conquista como empresa também. Sr. Alexandre Boatim, aqui muito bem colocado, como agência, destaque, referência. Isso demonstra nada mais, nada menos o que é a nossa cidade. Prefeito Félix. A nossa cidade é referência. E nós falávamos, e eu vou pegar um pouco do meu tempo, já foi uma boa parte, e vou tentar resumir isso também, mas nós falávamos esses dias da marca Blumenau. A marca Blumenau, ela hoje precisa ser uma marca que só precisa ser sublinhada, porque ela já existe. A referência nas mais diversas áreas, empresarial, na questão do turismo, ela é referência. Você sai daqui, senta num táxi no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, aonde eu já tive a oportunidade de ir nesses anos, tanto enquanto eu atuava junto ao Serene, Centro de Recuperação Nova Esperança, e discutia política de atendimento à dependência química, depois política de assistência social, e hoje discutindo as ações aqui enquanto vereador, você fala que a de Blumenau, eles contam alguma coisa, alguma referência, algum vínculo das pessoas já com essa cidade. Então essa cidade já é uma grife, ela precisa ser destacada, salientada a cada dia. E aí nisso eu quero já entrar, Hélio, na homenagem ao CDL. O CDL tem, nesses 50 anos, através do seu trabalho hoje, mas através de todos os seus presidentes, sido referência na formatação e na preservação e na ampliação do destaque da grife Blumenau nesse país afora. O CDL, nada mais, nada menos, é do que a contribuição de uma entidade que organiza o nosso comércio, os nossos dirigentes lojistas, para que eles possam efetivamente angariar mais clientes, mas, sobretudo, também orienta a cada um deles para que eles possam multiplicar aquilo que eu chamo da inclusão social através do mercado de trabalho. Quando eu fui secretário de assistência social, nós debatíamos, e hoje, inclusive, saiu uma proposta de uma senadora, da questão da capacitação dos usuários do Bolsa Família. Nós sabemos o quão importante fazíamos isso, e ainda se faz implementar a capacitação através, para esses usuários do Bolsa Família, para que eles possam ter a sua porta de saída. E muitos, com certeza, têm a oportunidade de buscar a porta de saída através do mercado de trabalho oferecido pelas lojas e por todos os sócios do CDL em nossa cidade. Mas o CDL tem, além de ser efetivamente uma associação corporativa, ela tem um papel importante, e aí eu quero, talvez, pegar a memória mais recente, mas o Hélio, com certeza, vai compartilhar algumas coisas. Mas se a gente voltar aqui, em alguns momentos desses 50 anos, a tragédia de 2008, o Natal-Alesblau, que se deu referência para uma agência de Natal, que hoje, no último ano, permitiu que nossos hotéis estivessem praticamente lotados no final do ano, sem contar com os fogos no início do ano, na Beira Rio, na virada de ano, que são ações que permeiam e permitem que Bumenau cada vez mais se fortaleça como grife. Nós podemos discutir também aqui as obras e eventos que o CDL participou na questão, por exemplo, a Casa do Comércio, preservando, através dessa reforma, dessa discussão, uma memória importante da história da nossa cidade, que hoje, ocupada pelo CDL, é referência em ponto turístico também, até sendo usada as suas janelas também pelos corais de crianças e idosos a cada Natal. São várias ações que nós podíamos dizer do envolvimento do CDL, motivando o nosso comércio, motivando os nossos agentes públicos para participar efetivamente. E aí, eu queria poder referenciar aqui o nosso primeiro presidente, seu Alfred, em memória, o seu Alfred Frechel, e o seu atual presidente, o Elio, em nome deles, registrar todos que durante esses 50 anos presidiram essa entidade que foi destaque. Mas quero aqui fazer um registro, e por isso eu convidei até para estar na mesa, o seu Werner Hollets, que foi o primeiro diretor secretário dessa entidade e que também foi representante junto ao SPC, presidiu o SPC nesses anos. Mas eu podia falar muito mais, mas nós temos um vídeo que a gente quer compartilhar com vocês. Até então, o comércio de Blumenau, ele tinha um pungente comércio, e aí também muita indústria, mas ele não tinha uma união assim entre os comerciantes. Tínhamos já comerciantes fortes, mas agiam individualmente. Quando surgiu a ideia de formar primeiramente um serviço de produção ao crédito. Por quê? Porque os lojistas vendiam a prazo e muitas vezes tinham muitos inadimplentes. Quando, então, resolvemos fundar o Clube dos Diretor-Logistas, ao mesmo tempo, se oficializou a fundação do serviço de produção ao crédito. Isso se deu em junho de 1966. Dali em diante, ele começou a fazer encontros, trocar ideia, explorar o crédito, registrando os inadimplentes, e o crediário era bastante usado. Inclusive, ainda tinha comerciantes que usavam o livro, o livro de anotações das vendas efetuadas. Há 49 anos, nós somos associados ao CDL. Pelo CDL foi enganjada muita coisa, tipo a reurbanização da Rua 15 e outros eventos que nem convenções estaduais e municipais e nacionais. O CDL funcionava e ainda continua funcionando, são um pouco diferentes de hoje. Antigamente, havia reuniões semanais. As reuniões eram feitas em clubes da cidade. E hoje mudou um pouco com a informática e com a inovação da tecnologia. Hoje é mais internet e palestras, também no Carlos Gomes e outros lugares. Faço parte da CDL, já tenho cinco anos na diretoria. Tendo presente na diretoria, a gente vê a complexidade, o dinamismo que tem que ter uma entidade que é voltada para o varejo, porque todo dia a gente vê muita mudança, muita coisa nova acontecendo. Então, a gente perceber que uma entidade está há mais de 50 anos, um dia, trabalhando, trazendo novidades para os seus associados, é realmente muito gratificante e deixa a gente como participativo da entidade muito feliz. Meu nome é Marise, trabalho na CDL há 30 anos. Quero parabenizar a entidade pelo importante trabalho, pela influência também que ela tem junto à comunidade. Eu acompanhei muito a evolução da tecnologia na CDL. para sair da era da fichinha e passar para a era do computador, eu acompanhei essa fase de adaptação e foi muito importante para os associados também. Desejo à entidade sucesso e muita prosperidade. Meu nome é Carva, eu trabalho na CDL há 11 anos. Eu comecei na CDL como estagiária, hoje eu sou coordenadora financeira, então tive uma evolução muito grande. Posso dizer que foi uma oportunidade muito legal porque eu aprendi coisas novas, eu tive um crescimento profissional e pessoal e eu queria parabenizar a CDL pelos 50 anos da entidade e queria dizer que eu torço muito pela entidade, que ela permaneça fazendo vários projetos e que seja um exemplo para a cidade e para a comunidade no geral. Que Deus continue abençoando, dando sabedoria a toda a equipe do CDL na condução do nosso comércio e nossa cidade. Que Deus abençoe seus lares e suas famílias como tenha abençoado a minha. Obrigado e parabéns. Convidamos nesse instante o senhor Hélio Roncalho para receber a moção das mãos do vereador Mário e convidamos para acompanhar a entrega o ex-prefeito Félix Tais, Edelcio Vieira, o Cássio e os dirigentes e ex-dirigentes do CDL que estão presentes hoje nesta solenidade. Os funcionários que estiverem presentes também do CDL era importante participar porque sem eles nada anda. fazer uma foto de 50 anos aqui na Câmara. O pessoal que é ligado ao CDL são muito bem-vindos aqui junto com o presidente Mário para entregar a moção. Mário 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 Aplausos Convidamos agora, para fazer uso da palavra, o presidente do nosso CDL de Blumenau, Hélio Roncalli, e devolvo os trabalhos ao presidente Mário. Boa noite, presidente. Vou pedir desculpas, porque talvez eu tenha que exceder um pouquinho o tempo. E uma, porque eu poderia falar algumas palavras, mas eu seria talvez injusto com o tempo. Não o nosso tempo presente aqui, mas o nosso tempo dos 50 anos. Eu estava ali, desculpa, a gente que vive o comércio diariamente, que vive a mudança do varejo, quando a gente começa a escutar a história, a gente fica arrepiado. Eu acho que cada um nas suas áreas. Então, eu acho que como falou o vereador Fábio, o vereador Marco Antônio, eu acho que a gente não pode deixar de falar no passado. Então, eu fiz um discurso que eu vou lê-lo. Mas eu antes gostaria também de parabenizar todos os homenageados, e dizer que se a nossa cidade é forte, ela tem essa dinâmica, é porque existem vocês, existem essas pessoas que cada um está fazendo a sua parte. E eu acho que essa grande engrenagem, todo dia tem alguém azeitando um pouco. E por isso que Blumenau é assim, que Blumenau é lembrada, que Blumenau vai para frente. Tem gente que fala, tem dúvidas? Não. Mas eu acredito na minha cidade, eu acredito nas pessoas aqui, e eu acho que... Eu fiz 50 anos em dezembro, então, junto, estou comemorando 50 com a nossa entidade. E o nosso comércio, da maneira que começou, eu acho lá atrás, eu vou ler um pouquinho dessa homenagem que eu acho que a gente fez da história do nosso comércio. Boa noite, senhoras e senhores. Inicio este momento importante na história da CDL, cumprimentando o excelentíssimo vereador e presidente da Casa, Mário Hildebrandt. Desta forma, estendo meu cumprimento aos demais vereadores, autoridades, imprensa, a minha diretoria, que compartilha os desafios diários da CDL. Aos colaboradores e a todos que nos antecederam, são diretamente responsáveis por este momento e de mais convidados. Senhoras e senhores, este ano, a CDL Blumenau comemora 50 anos. Sinto-me extremamente honrado em fazer parte dessa entidade e presidi-la em uma data tão especial. Por isso, convido a todos a fazer uma pequena viagem por essa história comigo. No dia 22 de julho de 1966, às oito e meia da noite, aconteceu a primeira reunião que fundou o então Clube de Dirigentes Logistas, atualmente à Câmara de Dirigentes Logistas. O encontro foi na sede do Clube Blumenauense de Cacetiro. Naquela noite, 17 firmas, seu Rollitz, firmas, conforme consta na ata, fizeram adição ao clube. A diretoria era composta por seis pessoas. É comum ouvir que o clube surgiu da necessidade de criação de um serviço de proteção ao crédito, que antigamente tinha o nome de CEPROC, e hoje é chamado de SPC. Mas é importante ressaltar que a entidade tinha, sim, outros objetivos, até mesmo porque a gestão da CDL era desvinculada do SPC, com a escolha de um presidente para cada entidade. Mais tarde, uma alteração dos estatutos permitiu unir as duas entidades, passando a agregar os sócios de ambas. Em 4 de agosto de 1967, o ainda Clube de Dirigentes Logistas recebeu o título de Utilidade Pública pela primeira vez. O título é atribuído somente a entidades sem fins lucrativos, em reconhecimento a serviços relevantes por ela prestados à sociedade. Em 2015, o documento foi renovado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Blumenau, vereador Mário Wildebrand, e agora está em nome da Câmara de Dirigentes Logistas. Ainda sobre o clube, ele tinha, inclusive, registrado em ata, objetivos que a CDL preza até hoje. Entre eles, está a desenvolver a aproximação entre dirigentes de lojas a varejo, visando estreitar a camaradagem e a colaboração recíprocas e criar um clima propício à cooperação e troca de informações, de ideias e ações conjuntas para problemas comuns. Chama a atenção que, naquela época, também já foi destacado como objetivo promover o conhecimento aos associados e a cooperação com as autoridades, associados e entidades sociais em tudo o que interessa, direta ou indiretamente, às lojas do varejo. Outro ponto a ser destacado é a viabilização de serviços de utilidade para associados. Ao analisar essa história, temos orgulho em dizer que a CDL segue as suas raízes e busca constantemente aprimorar seus ideais. Aos poucos, a entidade foi agregando novos serviços, campanhas, e ganhando adesão de mais associados, sempre com o objetivo de propiciar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios, dos nossos associados, bem como do município. Hoje, nossa entidade já soma mais de 2.300 associados num quadro formado por lojas, centros comerciais, prestadores de serviços, shoppings e profissionais liberais. Nosso serviço de proteção ao crédito atende associados que fazem consultas ao sistema. Também colocamos à disposição dos associados planos, estudos, pesquisas, cursos, treinamentos, convênios, serviços e uma série de outras iniciativas com o propósito de servir de suporte para atividade. Entre os serviços, vale destacar o certificado digital e a central de cobranças. Na área de convênios, oferecemos facilidades para os associados na área de saúde, educação, lazer, entre outros. Certamente, um dos nossos diferenciais é a forte atuação em capacitação. Só nos últimos cinco anos, quase 22 mil pessoas participaram de cursos, treinamentos e palestras oferecidos pela CDL. É um número impressionante que atende não só aos associados, mas toda a comunidade blumenauense. Todas essas atividades são planejadas e executadas pensando nas demandas dos nossos associados, visando preparar as pessoas para atuar no mercado de trabalho e formar um comércio mais competitivo. Em sua história de lutas, conquistas e sucessos, a CDL de Blumenau preserva momentos importantes, como a realização de uma convenção nacional de CDLs em 1992, e também as convenções estaduais em 1970, 80, 2005 e 2013. Entre as iniciativas e projetos que a CDL abraçou, a reurbanização da Rua 15 de Novembro e a revitalização da Casa do Comércio, uma das esquinas mais charmosas de Blumenau, a construção faz parte do patrimônio histórico e atualmente é sede da CDL e outras entidades. Nossa trajetória segue sempre com novos desafios e com o propósito de propiciar o desenvolvimento do comércio e empresas, além de contribuir com o desenvolvimento local. Continuaremos a cobrar sempre das autoridades e a quem compete as melhorias e ações necessárias para esse ambiente favorável de crescimento. Agradeço ao vereador e presidente da mesa diretora, Mário Wildebrand, pela iniciativa dessa homenagem. Deixo aqui também o meu registro de agradecimento aos demais vereadores que compreendem e apoiam a missão da CDL, mas o nosso obrigado especial é para aqueles que iniciaram essa história. A primeira diretoria e empresários que fizeram acontecer e também aos nossos associados que acreditam na entidade e estão com a gente todos os dias. Ainda temos muito a fazer e queremos estar ao lado de todos para que as ações possam acontecer. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado, Hélio Roncalio. Em seu nome, agradecer toda a equipe do CDL, diretores, atuais diretores, ex-presidentes, Marcelino, que aqui está conosco também, que tiveram a oportunidade de fazer essa entidade ser uma referência em nossa cidade também para o Brasil. Estávamos falando antes da grife do Menal e aí eu queria compartilhar, eu fui informado hoje e até os membros da mesa, o vereador Fábio não sabe, mas nós tivemos hoje, essa semana, uma consulta aqui junto à Casa Legislativa da Câmara de Vereadores de São Paulo para que nós apresentássemos a eles como funciona a Câmara Mirim que atende, que possibilita que os jovens sejam vereadores mirins durante o ano. Então nós estamos sendo referência para